É uma madrugada e até lá que a gente vai falar ao vivo com o Anderson Araújo. Oi, Anderson, bom dia pra você. Em que lugares aí da cidade esses ônibus foram incendiados? Oi, Natália, bom dia pra você e pra todos aí em casa. Olha, um dos ônibus foi incendiado no bairro Jardim Kennedy, na zona sul de Posto de Caldo, pelo menos seis homens encapuzados, segundo testemunhas, disseram para a polícia que cometeram esse crime. O outro ônibus incendiado foi no bairro de São José. Além dos ônibus, uma empresa de recicláveis também foi incendiada na madrugada. Essa empresa fica próxima à Rua Duviária de Postos de Caldo. Os bombeiros foram chamados para controlar as chamas. A empresa que administra o transporte público em Postos de Caldo, ela cortou durante a madrugada os ônibus chamados Corujões também como medida de segurança. E a polícia militar foi acionada para fazer a escolta de alguns ônibus para a garagem e também para o terminal de linhas urbanas aqui de Postos de Caldo. Até agora, ninguém, nenhum suspeito foi preso por esses crimes. Não é essa, né, Anderson? E agora a gente começa essa semana por causa disso, por parte do serviço de transporte público prejudicado? Pois é, são dois ônibus a menos, não é isso? Inclusive, começaram as aulas aqui hoje em Postos de Caldo na rede municipal. As 25 escolas da rede municipal voltaram às aulas. Segundo a Secretaria de Educação, está tudo normal agora fornecimento de alimentos. Depois da paralisação, as creches voltam às aulas a partir de meio-dia. Incluso o Alegre também teve esse retorno das aulas na rede municipal. Só em Varginha, que as aulas ainda não retornaram, segundo a Secretaria de Educação, o fornecimento de alimentos e também de gás ainda não foi estabilizado. Então, não se sabe ainda nem se amanhã essas aulas retornam em Varginha. Então, são essas informações em relação ao retorno das aulas e também sobre esses ataques que aconteceram e surpreenderam a todos aí no sul de Minas e em várias cidades, inclusive em Postos de Caldas. Natália? Pois é, né? Oito cidades a gente já está contando aqui na região. Anderson, obrigada pelas minhas informações. Bom trabalho aí. A gente continua acompanhando essa questão dos ataques da nossa região. As informações você compere no Jornal da EPTV ao meio-dia. A gente segue aqui falando dessa...